E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Sandro Padial e esse aqui é o canal Padial Jiu-Jitsu, focado em história do jiu-jitsu. Essa semana tivemos uma notícia triste, o falecimento do Ricardo Morganti, que desenvolveu uma modalidade, uma arte marcial com o seu nome. Então, gostaríamos de fazer esse vídeo contando um pouquinho da sua história e, assim, prestando uma singela homenagem a ele. O Fábio vai conduzir isso aí para nós e vai contar um pouquinho do que a gente sabe sobre ele e essa modalidade que ele criou com o seu nome. Fala, Sandro! Legal estar mais uma vez aqui com você no canal Padial Jiu-Jitsu. Como você bem disse aí, no dia 3 de abril, agora o último, a gente teve a notícia do falecimento do Ricardo Morganti, desculpe, o Ricardo Morganti faleceu, né? Morreu aos 49 anos, jovem ainda, vítima do Covid. Nós não temos muitos detalhes, se ele tinha alguma comorbidade, enfim. Mas a gente queria falar um pouquinho da... Ele criou uma arte marcial que ele deu o nome da sua família, que é o Morganti Jiu-Jitsu. E a história dele... Ela passa pelo judô da família ONU. Então, a gente achou até interessante contar aqui no canal do Padial Jiu-Jitsu, justamente por isso. Na verdade, o Shidoshi, né? Como ele era chamado pelos seus alunos, o Shidoshi, para quem não sabe, é um título reservado para professores e mestres que criam, né? Um estilo próprio de luta, né? Esse título de Shidoshi, então, era usado pelo Ricardo Morganti. E ele é filho do Paulo Morganti. O Paulo Morganti veio do Paraná para São Paulo, na década de 60, e se instalou ali na Zona Sul de São Paulo, mais especificamente na Pedreira, que é a periferia, era bem a ponta ali da Zona Sul de São Paulo, para quem é de São Paulo. E ali, ele sempre foi um aficionado por lutas. Ele passou, então, a treinar com a família ONU. Não existem informações muito claras exatamente onde ele treinou, se é com o Yasuichi ONU, que tinha na época, na década de 70, o Yasuichi tinha academia lá na Avenida Ipiranga e na Brigadeira Luiz Antônio, as duas na região central. Ou, no caso, no Academia do Naoichi ONU, que era o irmão mais jovem da família ONU, o Sensei Naoichi, ele tinha academia na região do Brooklyn ali. Então, não fica claro, nós não temos essa informação de onde exatamente o Paulo Morganti, que é o pai do Ricardo Morganti, onde ele treinava exatamente. É a informação que a gente tem, que ele treinava com os ONU. e ele era uma pessoa que tinha habilidades nessa área de produção de solda, trabalhou em algumas empresas, fábricas, e ele conseguiu uma oportunidade de participar daquele antigo programa que passava na época na Band, na Bandeirantes, que era o Astros do Ring. Para quem viveu essa final da década de 70, começo da década de 80, existe um programa na TV Bandeirantes chamado Astros do Ring, que era daquele telecatch que a gente fala, que eram aquelas lutas combinadas, como se fosse aquele WWE americano. Hoje, onde os lutadores apareciam de personagens, obviamente, era uma luta mais cômica, era mais um show cômico do que uma luta em si. O Paulo Morganti participou desse programa e, paralelo à participação desse programa, então, ele treinava com o judô-ono. Segundo o depoimento do próprio Shidoshi Ricardo, que foi quem faleceu, ele começou a treinar, então, aos quatro anos de idade com o pai dele, e o pai dele, além de ensinar ali o que ele já sabia, o que ele havia aprendido na Academia ONU de judô, ele aprendeu também algumas coisas, obviamente, do telecatch, alguns golpes, finalizações que eles faziam ali. E o Shidoshi Ricardo também treinou numa academia de judô, de um sensei chamado Wada, que tinha ali na região da Zona Sul. Nós não temos muitas especificações. Então, basicamente, o Shidoshi Ricardo Morganti, ele tem como influências o judô-ono do pai dele e o judô desse sensei Wada, que dava aulas próximo à residência dele na Zona Sul de São Paulo. Bom, muito bem. Segundo algumas informações que a gente tem também, não são muito precisas, o Ricardo Morganti também era faixa preta de karatê, de full contact e de judô. Essas são informações muito especiais. E, segundo o próprio Ricardo Morganti, em alguns depoimentos que ele dá, em vídeo, ele, no dia 2 de abril de 1992, ele fundou, então, na Academia Oxigin, um estilo que ele decidiu usar, nomear como Morganti Jiu-Jitsu, Morganti em homenagem à família dele, e Jiu-Jitsu, porque ele fez questão de usar esse termo Jiu, sem o I aí, no meio, para diferenciar um pouco do Jiu-Jitsu Gracie, que já existia aqui em São Paulo na época, obviamente, já existia no Rio de Janeiro. ele decidiu, então, montar uma luta que era um misto das técnicas de karatê, do judô, e da própria luta no solo. Então, que, obviamente, a gente sabe que a família era muito boa nisso aí. O Shidoshi Ricardo também, ele era formado em educação física, e ele deu, então, prosseguimento a esse novo estilo, dar aulas desse novo estilo, formar professores. E, em 1998, ele foi apresentado pelo mestre Wally Jay, para quem conhece, para quem não conhece, o Wally Jay, ele era, ele é um havaiano, né, que fomentou muito o Jiu-Jitsu dessa era moderna nos Estados Unidos. Ele é um dos membros da International Sports Jiu-Jitsu Association, que é um Jiu-Jitsu, como eu acabei de falar, que não é o nosso Jiu-Jitsu brasileiro, não é o nosso Grace Jiu-Jitsu, é um Jiu-Jitsu que começa basicamente em pé com golpes traumáticos de Karatê, você agarra, faz a projeção e dá continuidade até fazer a finalização. Quer dizer, é um tipo de arte marcial mista que já tem aí, tem vários estilos que adotam esse formato, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. A partir de 2000, então, o Ricardo passou a presidir essa federação internacional com esse estilo específico de Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu, como ele gostava de dizer, e ele ficou até 2006. Bom, obviamente que a base do Morganti Jiu-Jitsu é em São Paulo, ele tem alguns professores espalhados pelo Brasil e ele fez alguns, ele fazia, promovia alguns campeonatos, inclusive, alguns campeonatos deles eram específicos para submissão, algumas regras eram específicas para contato e tinha essa regra mista onde o atleta começava a lutar de pé, fazia a transição com a queda e depois terminava no solo. É muito importante dizer que não existe uma relação entre o Jiu-Jitsu, Grace e brasileiro e o Morganti Jiu-Jitsu. Ele tem a associação dele, enfim, os alunos dele e ele fez um trabalho muito interessante lá com crianças, principalmente nas zonas mais pobres de São Paulo. É um professor que merece o nosso respeito, então está aqui um rápido histórico falando do Morganti Jiu-Jitsu. Perfeito, Fábio. Bom, era isso aí, a gente queria prestar essa homenagem e também já aproveito para pedir para que os telespectadores que vejam esse filme que comentem. por exemplo, se vocês tiverem aí um certificado da família ONU do pai do Ricardo, pode nos encaminhar, a gente gostaria de ver se seria muito bacana. Ou se você souber uma história legal dele, comente aqui. Ou se você realmente tiver algo muito bacana para contar sobre toda essa história, nos procure, quem sabe a gente pode marcar uma entrevista com você também. Então está aí prestada essa homenagem e é isso aí, a gente espera que todo mundo esteja aí em paz e bem, em saúde. É isso aí, Sandro. Como, mais uma vez, é uma grande perda para as artes marciais em geral, principalmente porque eu reconheço, conheço de perto, até porque eu treinei durante uns quatro ou cinco meses essa modalidade. Eu sei que eles faziam um trabalho ali muito voltado principalmente para a formação do caráter, eles eram muito preocupados com essa parte, com essa parte de educar realmente as crianças e os jovens. Então a modalidade dele merece todo o nosso respeito.